Um lugar para fazer negócios, se divertir e fumar charutos. Este festival reúne empresários, produtores e um seleto grupo de 1.500 convidados em Havana. Esta é a 14ª edição do evento, que apresenta as principais novidades no mercado de charutos. Entre os lançamentos estão os novos modelos das consagradas marcas Corriba e Romeu e Julieta. O presidente da empresa que organiza a feira, Jorge Luiz Maik, explica que o mercado está crescendo, mesmo com a crise econômica mundial e com as restrições ao tabaco. Na América Latina, o Brasil é o terceiro maior consumidor de charutos, atrás de Cuba e do México, respectivamente. O festival termina na próxima sexta-feira.